A Agenda Cultural está de volta com as dicas de shows, teatro e música que acontecem no Rio de Janeiro. A gente abre esta edição com o espetáculo Casa, que depois de passar por Paris, está de volta ao Rio. O espetáculo mostra a relação da dança com o teatro do movimento e trata sobre o corpo que habitamos, a nossa casa. O solo de dança faz curta temporada no Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro. Anota aí na sua agenda, de sexta a domingo, às seis da tarde. A temporada vai até o dia 25 de setembro. Quem levar um quilo de alimento não perecível, paga 20 reais. Em curta temporada na Casa de Cultura Laura Alvim, a peça Luisa Marim, Eu Ainda Continuo Aqui, faz um alerta para a violência contra a juventude negra. Quando atiraram no meu filho, eu gritava, eu implorava, dizendo que ele era inocente. Eu, as perros, dizia, ele é inocente! A montagem, idealizada e produzida por Cida Moreno, já levou mais de 2.500 pessoas ao teatro. A peça traz relatos contemporâneos de mães negras e o sofrimento delas com a perda dos filhos para a violência. Quartas e quintas, às oito da noite, a temporada vai até o dia 29 de setembro. Eu sou uma mulher de favela, sou trabalhadora e pago os meus impostos. E é por isso que eu sei que é o meu dinheiro também que financia a farda, a viatura e a bala dessa polícia que é paga para nos proteger. Cantor e compositor Paulinho Mocidade comemora 70 anos de vida e 40 de carreira em apresentação no teatro Rival Refit. No repertório, sambas e enredos já gravados por Paulinho Mocidade vão encantar a festa. Saudade, diga, nossa moça, por favor, como foi sincero o meu amor, o quanto eu adorei. A apresentação acontece às sete e meia da noite, sexta-feira, dia 9 de setembro. O Teatro Municipal recebe o espetáculo ST Tragédias de Shakespeare. O espetáculo reúne duas obras de Shakespeare, acompanhadas por poemas sinfônicos de Tchaikovsky. Romeu e Julieta. E Otelo, o Mouro de Veneza. O ST Tragédias tem co-direção de Ana Botafogo e a apresentação é única. Sexta-feira, dia 9 de setembro, às sete da noite. Ingressos populares, R$ 10,00 e R$ 5,00. Estreia esta semana no Passo Imperial o monólogo Pedro I. Então é isso, Leopoldo, não é isso que pensas de mim? Nossa mentalidade e educação são muito diferentes. No bicentenário da independência, o monarco que desfez laços com a coroa portuguesa e transformou o Brasil em nação, está de volta aos holofotes. Agora, resgata a figura histórica para refletir sobre a eficácia do seu governo, os atos impulsivos e o machismo. Leopoldina, Dom Pedro bate em Leopoldina. Foi uma relação abusiva, histórica, notória. E não venha me dizer que era normal, porque não era normal, nem nessa época, nem época nenhuma outra, não. Você está preocupado com essa lama de agora? Essa lama toda começou contigo. Porque se você tivesse dado dinheiro, por exemplo, para a Leopoldina incentivar as pesquisas de doenças tropicais, não tinha gente com dengue morrendo até hoje. Pedro I tem temporada até 1º de outubro, quintas e sextas, às 5h30 da tarde. Sábados e domingos, às 4h da tarde. E os ingressos são gratuitos com a retirada de senhas. E ainda em comemoração pelos 200 anos da independência, o Música no Museu oferece também concertos gratuitos em setembro. A programação inclui apresentações em diferentes pontos do Rio. No Museu da Justiça, sexta-feira, dia 9, meio-dia e meia, acontece o espetáculo de Harold Emmert, A Lei da Schweitzer e Cosme Silveira. No dia 13, terça-feira, meio-dia e meia, tem a apresentação no Passo Imperial, com Lula Pérez no violão. No CCBB, o Coro Lírico Feminino da ACC se apresenta com regência de Cláudio Ávila. Quarta-feira, dia 14, meio-dia e meia. A Agenda Cultural fica por aqui, mas semana que vem a gente volta com mais dicas de espetáculos no Rio de Janeiro. TV Alerj, o canal do povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho